Drinque azul na mão, hoje eu quero mais gente Talvez amore anos, meus planos sempre à frente Eu libero o open pras minhas meninas Se ela desca, sobe a porra da bunda Drinque, drink azul na mão, hoje eu quero mais gente Talvez amore anos, meus planos sempre à frente Eu libero o open pras minhas meninas Se ela desca, sobe a porra da bunda Com certeza não é pra tu pagar, baby, dá pra elas Repara nas joias que a nega ostenta O valor tá longe dos zeros que você pensa Traz o Monster Blue e a cira que é cristalina Fudei sem massagem no banco da poxa prata Do grave bater, bate na minha bunda Pega na minha nuca e puxa o cabelo Quer viver no meu mundo? Então começa a fuder direito Quer viver no meu mundo? Então começa a fuder direito O que é melhor é nós que banca Então não espanta e esforça pra tá na banca Das mina mais foda que seja trombona, baby Das mina mais foda que seja trombona, baby Quando o grave bater, bate na minha bunda Pega na minha nuca e puxa o cabelo Drinque azul na mão, hoje eu quero mais gente Talvez eu more anos, meus planos sempre à frente Eu libero o open pras minhas meninas Fala dessa, sobe a porra da bunda Somos as minhas cinco estrelas na Cimetrap Que princesa lançou mais uma letra Enquanto cê ouvia essa O que é melhor é nós que banca Então não espanta e esforça pra tá na banca Das mina mais foda que seja trombona, baby Das mina mais foda que seja trombona, baby Drinque azul na mão, hoje eu quero mais gente Talvez eu more anos, meus planos sempre à frente Mais quente